Estrada longa e cheia de obstáculos, várias topadas em pedras O chão não tinha nem asfalto, bato pé, poeira sobe, embranquece a canela Desafio maior vinha da natureza, chuva irrigava a terra Vai lá correndo e põe um balde embaixo da goteira A mãe de joelhos pedia dentro da igreja, dentro de casa a água subia Às vezes chegava até a cintura, era quase rotina sempre que chovia A casa ficava imunda e eu com raiva às vezes questionava a Deus Onde ele estava quando tudo isso aqui aconteceu? Larguei a igreja e não aguentava mais tanta falsidade Só havia juiz num tribunal só de covardes Todos sem culpa e seus pecados se escondiam Mas a contar os meus parecia nova mania O bote expiatório relatou o que tu escondeu Pensa ao menos misericórdia, Deus conduz o galo seus Se arrependa do que fez ou vai queimar eternamente O inferno é logo ali, engano seu, ele é dentro de ti É só agir erradamente Que ele desperta, a consciência bate Geralmente quem erra não leva um só dano Só quem age certo leva na cabeça Lata d'água, a mão cheia de calos, bolo sem cereja Se a justiça é quem rege o país, vou fazer minhas malas Abro mão de tudo, mas sem liberdade pro homem nem nada Não sei lidar com esse maldito capitalismo Tudo é dinheiro, por ele se mata, se morre Se vende o corpo, é normal passar perrengue Chora sangue, enquanto o pastor com bolso cheio de grana Se acham o super-homem, minha camisa manchada de sangue Te cura e só custa cem quanto Água do Rio Jordão, pedaço da cruz O pano que envolveu Jesus Má fé que leva o pobre sofredor a falhar Insignorância em acreditar em toda essa demência Prega o amor, mas sempre lançam bombas sem perdão Se os de fora são quem peca os de dentro Os ungidos são, não pode falar mal Pai do céu, não se agrada disso Ai daquele que tocar no só fio do seu ungido Prega o amor, mas sempre lançam bombas sem perdão Se os de fora são quem peca os de dentro Os ungidos são, não pode falar mal Pai do céu, não se agrada disso Ai daquele que tocar no só fio do seu ungido Ironia é mencionar quem peca sem olhar teu eu Cheio de defeitos, erra o tempo todo Mais divertido é desviar a culpa dos seus erros do que corrigi-los Faz seu ego se elevar pra ver se assim vive melhor Abstrai, fingi demência Se ferir alguém não vai mudar a sua realidade Quanto de grana tu tem, tudo é superfluo Quando tu morrer a grana vai pra alguém Porque ela sempre vai pra alguém Planta já que quer colher morango, está de sacanagem Se teu teto desabar vai doer mais Se for de laje em seus rubis e diamantes Te esmagando vai ser lindo Soterrado em toda verba que roubou e vai cantando Quem dá com alegria lá no céu Brilhará papo fiado pra pôr a mão no seu bolso e te roubar Se teme a Deus como tu diz tu tá mais ferrado Ainda sabe o certo e faz errado pra lucrar na jogatina Acredito no destino e não em justiça divina O que acontece é consequência de tudo que você fez De certa forma pode ser a prevenção de algum futuro Pense duas vezes pra não se arrepender depois Acredito no destino e não em justiça divina Tudo que acontece é consequência de tudo que você fez De certa forma pode ser a prevenção de algum futuro Pense duas vezes pra não se arrepender depois A gente que faz isso vai ser a prevenção de algum futuro Pense uma kar Владim para a minha vida A gente que faz isso vai ter falado até o início